Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance. Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o meu link para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá, aproveita aí e abre através do meu link. Pois bem, pessoal, vamos falar hoje a respeito de 3 criptomoedas, 3 projetos, de acordo com o Mike Van Poupe, que é um dos influenciadores mais relevantes do meio das criptomoedas, que tem acertos assim excepcionais. Então vamos ver aí 3 moedas que ele afirmou que podem subir até 210%. E o melhor de tudo, essas moedas, atualmente, pelo menos no momento que estamos gravando esse vídeo aqui, elas custam menos de R$10,00 a unidade. Então a primeira moeda é o FET, F-E-T, no par, Bitcoin. E a entrada é a partir de 0.0000008. Então são 1, 2, 3, 4, 5 casas de 0. E depois o número 8 é um bom ponto de entrada. Bom, e já o alvo de venda está aí em 0,4027. Ou seja, estamos comprando aí a menos de R$2,00 e vendendo a R$6,00, tá? Claro, se você conseguisse pegar o preço ideal, ok, dá pra entender. Mas se o Van Poupe tiver certo, até no valor que ela está no momento da gravação desse vídeo aqui, ainda pode ser uma oportunidade interessante. A próxima que o Van Poupe indicou é o Parceller Bitcoin. Então a entrada ideal seria em 73 satoshis, ou seja, 0,6 vezes o número 0 e 73. E a saída no topo histórico, obviamente, antes do topo histórico, né? Então se for pra entrar nessa daqui, talvez eu sairia aí a 180, não a 194 especificamente. E eu ainda colocaria uma saída parcial aqui a 160. Uma outra a 143, também parece ser uma boa. 120. E por fim nós temos a SXP, que a entrada é a partir de 0.000064. O sinal de entrada já foi dado aqui, então. E o que o Van Poupe afirmou é que ela está aí para bater um novo topo histórico. Mas, obviamente, que é interessante a gente fazer algumas saídas parciais aí, dependendo do valor que você fez de entrada. A primeira saída eu colocaria aqui em 407874, aqui ó, 407874. Depois dessa região, 8644. E eu sairia com o valor total investido aqui em 9730. Mas preste atenção, eu estou falando que eu sairia do valor que eu coloquei. Ou seja, se eu coloquei o equivalente a uns 100 reais, por exemplo, pra entrar nessa moeda, recuperando esses 100 reais, como ele falou que está aí pra buscar um novo topo histórico. Então eu recuperaria esses 100 reais. E o que sobrar após essas vendas parciais aí, eu ia deixar rolar, cara. Eu não ia pensar em vender por agora, não. Mas e você? Já está roldando alguma dessas criptomoedas? Depois do depoimento do Van Poupe, você pensa em comprar alguma delas? Coloque aí nos comentários. E para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe um like. E para mais vídeos como esse, se inscreva no canal.